E aí galera, tamo junto! Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou explicar pra vocês como eu fui de carbofóbico a carbívoro. Bom, se vocês não sabem o que significam essas duas palavras, fica aí que eu vou explicar certinho pra vocês o que cada uma significa e como tudo isso aconteceu, certo? Bom, primeiro eu quero dizer que essas duas palavras, elas não existem no português, foram, vamos dizer assim, palavras inventadas, mas que fazem muito sentido e vocês vão concordar comigo. Então vamos começar pelo carbofóbico. Provavelmente como vocês imaginaram, é só você ir atrás da etimologia da palavra que vocês vão entender, certo? O carb, que seria em relação a carbo, né? Carboidrato. E o fóbico, que vem de fobia, que seria medo ou aversão. Então seria medo ou aversão de carboidrato. E isso acontece com muitas pessoas que querem perder peso, perder gordura. E aí elas acabam indo atrás de dietas milagrosas que deixam você com medo de carboidrato e acham que o carboidrato é o vilão de tudo, certo? Eu tive isso porque eu sempre quis ficar numa categoria baixa de peso. Eu sempre quis, sempre achei que pela minha estatura não seria muito bom eu subir de peso. Então eu sempre falei, eu consigo, eu faço dieta, eu sei fazer dieta, então eu vou me manter numa categoria baixa, comendo pouco, porque eu sei fazer isso e vai dar tudo certo. Só que depois que eu comecei a comer carboidratos, eu percebi que não é exatamente assim, certo? Quando eu fazia uma dieta com restrição de carboidratos, comendo quase nada de carboidrato, eu me sentia muito lento, letágico, até às vezes meio burro pra treinar jiu-jitsu, sabe? E isso aconteceu devido a uma dieta que eu fiz e até tem série no canal. E eu não vou falar que a série é ruim porque pra mim não funciona, mas talvez pra você ou alguém pode funcionar e você vai entender porquê. Mas essa dieta é a dieta cetogênica, que nela você não pode comer quase nada de carboidrato. Na verdade o certo é você não comer nada, certo? Mas a sua base alimentar são proteínas e gorduras, sua fonte de energia principal é a gordura, que vai fazer seu corpo entrar em cetose, certo? Só que essa dieta não deu certo pra mim, devido a algumas coisas aí que mudaram no meu organismo, que vocês vão saber mais pra frente, alguns exames que eu fiz e esse sentimento de letargia, de lentidão, certo? E por que que eu digo que pra você pode funcionar a dieta cetogênica assim como pode funcionar a dieta vegana? É porque devido a algumas pesquisas que eu fiz de podcast com especialistas em nutrição, vídeos e tal, que eu dei uma pesquisada sobre o assunto somente de veganismo, há meio que um consenso assim, tem alguns especialistas que dizem que 10% da sociedade vai se adaptar muito bem a dietas carnívoras, que seria low carb, cetogênica, dieta palio, as dietas que a fonte principal são carnes e gorduras animais, certo? Outros 10% da sociedade vai se adaptar muito bem a dietas veganas, ou seja, sem tipo de carne nem de nada de fonte animal, certo? Então é 10% e 10%, aí você me pergunta, e os outros 80% que seria a maioria da sociedade? São as pessoas que vão se adaptar a uma dieta onívora, ou seja, uma dieta mais equilibrada, que tem carne, mas também tem vegetais, e eu acabei nunca fazendo dieta vegana, mas eu sei que a dieta baseada em carnes e gorduras não funciona pra mim, porque eu já testei, testei por um bom tempo, e hoje eu faço uma dieta rica em carboidratos, certo? Que é uma dieta mais onívora, que é mais equilibrada, e eu gosto sempre de dizer que a vida é uma constante busca do equilíbrio, certo? Em toda a vida você vai procurar o equilíbrio, e pra mim essa dieta onívora, que não é nenhum extremo que é só baseada em animais, ou outros extremos que é só baseada em vegetais, sem fonte animal nenhuma, pra mim elas não me parecem mais tão boas assim, não me atraem mais, porque também não é só a dieta que vai fazer você ser forte, você tem treino, não vai ser ela que vai fazer você ser bom de jiu-jitsu, não é suplementação, não é nada. Agora vamos falar do carbívoro, que assim como o carbofóbico, o começo, né, que é o carb, faz referência a carbo, faz referência a carboidrato. Agora o vorô, faz referência a vorare, que vem do latim aí, faz referência a comer. Ou seja, o carbívoro seria comedor de carboidrato, certo? Ou seja, o consumidor de carboidrato, e é mais ou menos essa ideia aí, que eu quero passar pra vocês, uma pessoa que tinha medo de carboidrato, a uma pessoa que faz uma dieta rica em carboidrato. Por sinal, o carbívoro é uma marca de camiseta aí, com o cara do YouTube, chamado Carbotura, não sei se vocês conhecem, e eu meio que roubei essa ideia dessa frase dele. Mas enfim, certo, Luan, você me explicou o que é carbofóbico, o que é carbívoro, e pelo que parece, você acha que isso foi uma coisa boa. Isso foi uma coisa boa ou ruim, e por quê? Certo, e essa é uma última pergunta, ainda bem que você fez essa pergunta. Então, pra mim, essa foi uma das melhores coisas que aconteceu, e eu devo isso muito ao Marcelinho, que é meu professor, que já meio que me avisava isso há muito tempo, e a minha nutricionista, que é a Jéssica Pazin. E por que eu acho que isso é uma coisa muito boa? Quando você faz dieta restritiva, nem sempre você vai poder comer as coisas, quando você sai, quando você tá num churrasco com os amigos, ou quando você tá trocando uma ideia, simplesmente você sai, vai no cinema, enfim. Você, às vezes, foca tanto na dieta, que você esquece de aproveitar algumas coisas da vida. E como eu digo, e como eu já disse nesse vídeo, a vida é uma constante busca do equilíbrio. Então você tem que ser focado, você tem que comer direito, você tem que fazer seu treinamento direito, pra você ter o corpo ou o desempenho que você quer, mas você também não pode deixar de aproveitar a vida, porque é importante isso pra nossa saúde mental, pra muitas coisas, certo? E não fazer dieta restritiva, não fazer dieta totalmente vegana, ou totalmente carnívora, me abriu essas portas. E eu consigo comer coisas, tanto, vamos dizer assim, saudáveis, quanto coisas não saudáveis, e continuar com o meu desempenho bom, continuar com o corpo que eu gosto. E isso foi a coisa mais importante pra mim. Eu não me sinto mais preso a uma dieta, porque, como eu disse, eu fiz a dieta cetogênica, e eu queria adaptar isso a um estilo de vida, certo? Só que, mano, mesmo você sendo muito focado, isso não é totalmente sustentável, se você também quiser aproveitar a vida, assim, vamos dizer. E, bom, dentro de uma dieta você também tem muitas variáveis, muitas coisas importantes, certo? E aí você me pergunta, como assim muitas variáveis? É por isso que é muito importante você ter uma nutricionista, profissionais especializados em cada área que você vai, pra essas pessoas te indicarem o que fazer, estudo, ciência, teoria, sabe? Eu acho a prática muito importante, mas a teoria e a ciência são sempre muito importantes também. E o que seriam as variáveis? Bom, você tem muita variável de metabolismo, se você come, tipo, dietas com pouco carboidrato, você provavelmente vai acabar com o seu metabolismo, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Você tem a intensidade e o volume dos seus treinos, se você faz treinos muito intensos, ou muitas quantidades de treino durante o dia. Tem o metabolismo basal, que é basicamente o metabolismo que você tem pra sobreviver. Tem pessoas que tem o metabolismo mais acelerado por genética, tem outras pessoas que tem o metabolismo mais lento, certo? Também tem aquele lance do somatotipo, que é em qual somatotipo você se encaixa. Temos o ectomorfo, o endomorfo e o mesomorfo, certo? Então isso daí também varia. Existem mesclas desses somatotipos, então você pode ser um ectomeso, você pode ser um endomeso, enfim, tem muita coisa aí que varia, que você tem que fazer exames, que você tem que testar, principalmente testar porque a gente é humano, certo? E a gente não é um robô. Então eu vejo que muitas coisas que dietas pregam na internet e dietas restritivas é que faça isso e isso que vai dar resultado. E mano, você não é igual a pessoa que fez, certo? Você não pode dar uma dieta igual pra uma pessoa que tem o metabolismo muito acelerado, uma pessoa que tem o metabolismo muito lento, certo? Uma pessoa que é endomorfa e uma pessoa que é ectomorfa, que são extremos. Então por isso que é muito importante o profissional, porque ele vai saber ver você, olhar pra você, interpretar, saber o que você precisa e o que você não precisa. Bom, isso tudo, mais ou menos essa mudança, começou quando eu comecei a passar com a noticionista de ética Pazin, apesar do meu professor Marcelinho já me avisar há muito tempo, só que eu não entendia o que ele queria dizer e eu acho que nem é por culpa dele, porque ele me explicou da forma que ele podia explicar, só que diante das coisas que eu fiz com a nutricionista foram coisas que abriram minha mente e que eu consegui realmente entender o que ele já tentava me avisar faz tempo, certo? Quando você faz dieta muito restritiva, você vai provavelmente acabar com o seu metabolismo. Por isso que muitos dos caras do UFC que fazem dietas restritivas, muitos fisiculturistas que fazem dieta restritiva, eles fazem por pouco tempo pra chegar naquele objetivo. O lutador de UFC pra bater o peso, o competidor de fisiculturismo pra colocar o shape, depois eles fazem todo um processo pra arrumar toda a merda que eles fizeram, porque você fazer dieta restritiva fode todo o seu corpo, basicamente é isso. E aí, quando eu passei com a nutricionista Jessica Pazin, a gente fez exames e meu LDL, que é o colesterol com índice, tava muito alto, meu ácido úrico também, devido ao alto consumo de gorduras animais e ao alto consumo de proteínas, né? Comer muita carne, você aumenta a quantidade de proteína no seu corpo, logo você aumenta o seu ácido úrico. Foi o que fez eu entender realmente, sabe? Tipo, não que o Marcelinho não soubesse, o Marcelinho me sabia de tudo isso. Só que aconteceu, a gente nunca chegou a ter uma conversa desse tipo e ele nunca me, tipo, falou assim, tipo, da mesma forma que ela falou, entendeu, Marcelinho, não me julgue, eu não tô falando com você, não me ensinou certo, eu que não consegui entender da forma que você explicou, certo? E aí eu comecei a ver, tipo, com papel, com provas de que eu estava realmente fazendo merda. E aí eu comecei a perder um pouco dos medos de carboidrato, né? E aí ela começou a colocar comida, comida e eu comendo, treinando também pra caramba. E eu comecei a ver o resultado. Depois que você começa a ver o resultado, o que não é rápido, você precisa confiar na pessoa, você precisa ter um profissional bom do seu lado. Por quê? Porque aí você vai confiar, você vai fazer, mesmo sem ver o resultado, e depois de um mês, de dois meses, de três meses que você vê o resultado, você vai falar, caralho, ainda bem que eu confiei nessa pessoa. E foi mais ou menos o que aconteceu. Tipo, eu confiei no trampo dela, ela veio pra me ajudar e mudou pra caramba. E aí aconteceu tudo o que eu já falei aí, de poder aproveitar mais as coisas, poder treinar bem, treinar melhor, entendeu? E foi mais ou menos essa a minha ideia aí. As coisas se ajustaram naturalmente. E foi mais ou menos essa a minha caminhada. Eu não vou reclamar tanto de eu ter feito dietas nutritivas, porque também me ensinou muito, fez eu pesquisar muito, entender muitas coisas, das quais eu não entendia. Só que, como eu disse, todas essas pessoas aí foram importantes pra esse momento. E eu queria muito relatar isso pra vocês, porque são coisas que as pessoas não sabiam, eu acho que é importante você falar, até pra inspirar pessoas e pra alertar pessoas. Como eu falo, o canal tá aqui pra fazer você pensar. E, se você curtiu, se isso te ensinou alguma coisa, deixa o like, avalia o vídeo aí, também comenta se você teve alguma experiência parecida, se você curtiu, se isso te ensinou alguma coisa, ou se você concorda ou discorda, certo? Então, é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. É nóis. Tamo junto. E fui!